Quem consegue entender a cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você, reservei das dez às seis Aquele quarto que a gente era freguês Agora tá nós dois te olhando no espelho do teto Você chorando, eu quero Porque quando essa luz acender E esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor da minha vida inteira Vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ou par Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pro último aviso Acaba mais, vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ou par Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pro último aviso Agora tá nós dois te olhando no espelho do teto Você chorando, eu quero Você chorando, eu quero Porque quando essa luz acender Vamos ficar de vez pro último aviso Acaba mais, vamos morar nesse motel Enquanto tiver suor pra gente suar Enquanto tiver bebida no frigo ou par Nós dois daqui não sai Vamos ficar de vez pro último aviso Acaba mais Acaba mais